A província Nortenga de Cabo Delgado, afetada pelo terrorismo, está num processo de reconstrução. Ações que consistem em apoio às diversas comunidades, na provisão de vários serviços e capacitação técnico-profissional de jovens visando o combate ao terrorismo no norte do país. É neste âmbito de reforço de ações de promoção ao desenvolvimento local e que o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Helénica da Grécia, Nicos de Indias, anunciou em Maputo uma doação de 40 mil euros à Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Esta nossa decisão foi a nossa resposta no pedido do governo moçambicano depois das atividades dos insurgentes na província de Cabo Delgado. Estas insurgências resultaram até agora em quase um milhão de deslocados, grandes desafios nas infraestruturas do país e na estabilidade da província. Jovens têm que ter a oportunidade, têm que ter emprego e têm que ter a chance de ter uma vida estável e progressiva. Neste contexto, tenho a hora de anunciar que o nosso país está a fazer uma contribuição simbólica e humilde de 40 mil euros para a Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego a ser canalizada para a província de Cabo Delgado. O conceito é que este montante vai contribuir nos reforços já feitos do governo e da Secretaria a apoiar jovens e a criar empregos nesta província. O apoio da Grécia vai abranger cerca de 250 jovens através de várias formações técnico-profissionais e garantiu o Petersburgo e Secretário de Estado da Juventude e Emprego. A esperança que os jovens de Cabo Delgado precisam, neste momento, não pode ser só com palavras. Deve ser com atos e ações concretas. E o combate ao terrorismo não pode ser feito só na componente militar. Deve ser feito também na componente de empoderamento e de ocupação dos jovens. E este sinal da Grécia é um sinal que vai apoiar o governo de Moçambique a continuar a levar a cabo ações e programas de empoderamento da juventude para a ocupação dos jovens. Acreditamos que este apoio irá se juntar aos esforços que nós já vemos fazendo para aqueles jovens que estão em Diaca, que estão em Auassi, que estão em Namau ou que estão em Mengaleua, aldeias e localidades da província de Cabo Delgado onde jovens precisam de formação de qualidade para poderem responder às demandas do mercado de trabalho. Vamos aplicar estes valores para poder conceder bolsas formativas. Na visita de um dia ao país, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia manteve ainda encontros com várias entidades governamentais e da defesa moçambicana em prol da segurança, desenvolvimento econômico e social do país.